MÚSICA Mais uma etapa Arena Race de Arrancada aqui em Uberland E você conferindo aí tudo o que aconteceu nesse final de semana Então já se inscreve no canal, já clica no gostei Clica no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos KM Sport Exclusivasso Provas de Arrancada Assim que eu publicar, você recebe um aviso E fica por dentro de tudo o que está acontecendo na arrancada pelo nosso país Demorou? Se inscreve, compartilha que o KM Sport está aqui Para levar para você um conteúdo 100% arrancada Valeu! MÚSICA 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 Carinho, né? Podemos falar assim Mas cara, eu acho que vale a pena Dar uma foto de credibilidade pra Uberlândia Voltar as atenções aqui pra Uberlândia Até porque é o seguinte, só porque a pista não virou a primeira vez Vamos condenar a pista? Jamais, jamais Bom, galera, o Jackson já falou O que eu queria falar Um pouco da corrida E tá aí, Uberlândia tá na cena ainda Vai acontecer corrida em Uberlândia Vocês vão ver Números de Uberlândia Logo, logo, nessa etapa vocês vão assistir Ter bastante gente entrando com parcial Que cara, são parciais São tempos de pista Que o Brasil inteiro tem os mesmos tempos de pista Não, o Rodrigo, lembrando que ele fala Hoje 6x7 na Tire Turbo B É no último dia que acontece Nas melhores pistas Aqui já vem na sexta Não, mas independente disso Uberlândia tem os mesmos números de todas as pistas do país Uberlândia não tá deslocada De nenhuma pista no Senado de Números Exatamente O que acontece ocasionalmente em alguma pista ou outra pista Que algum piloto consegue um acerto muito bem feito no carro É o dia, a hora, o momento É, o cara conseguiu pôr o carro na pista na hora que tinha que colocar E veio um temporal sensacional É a tocada na hora, tudo Mérito do piloto, mérito da equipe Mérito total de quem conseguiu esses números Mas, lembrando, o Uberlândia tem os mesmos números do país inteiro O Uberlândia não tá fora Não, que lá não vira Não existe isso O Uberlândia tem os mesmos tempos que as outras pistas de 201 tem no Brasil Com certeza Beleza? Então, fica aí Tô gravando tudo que tá acontecendo Você vai ver boxe, você vai ver pistas Você vai ver a zoeira da galera Aqui você vê bastante coisa Estamos há 10 anos levando conteúdo 100% arrancada pra você apaixonado por isso Demorou? Então, já se inscreve, clica no gostei, compartilha Que tamo aqui pra levar pra você apaixonado pelo esporte arrancada Tudo que acontece no Uberlândia em mais um final de semana Olha aí Valeu? KMSport.com Junto com o Jax Loutor, direto do Arena Tchau Valeu Um sete na pista descendo de olho no 100 metros dele Vem de quatro, seis baixinho De olho lá em cima Seis, sete, sete, sete e cinquenta e seis Bruno Mineiro Vem de quatro, sete, sete de olho na em cima Cinco, uma vissa Tuz e sessenta e nove Já é o lado Recebeu as dúvidas no comentário do site dessa noite Esse aqui, ó Ele tá achando que ele tá dando no circuito, tá ligado? Já gastou um galão de metanol, quatro câmbio Ô X, dá uma olhada Dá uma olhada, dá uma olhada Sessenta puxadas já Já gastou 250 litros de metanol, quatro câmbio E três jogos de pneu pra andar Tá andando um pouco Andando um pouco, né? É, andando só um pouquinho só É o circuito que ele vai andar Abençoa, livra de todo acidente Abençoa o mecânico Abençoa o ajudante Abençoa o segurança Toda a infraestrutura do evento Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoai as nossas ofensas Assim como nós te perdoamos a quem nos tem atendido E não nos deixe de cair a alimentação Cinco setecentos e dezenove Beleza galera, só tô passando aqui pra avisar Clica no sininho aí pra receber as notificações E novos vídeos KMSport.com Beleza? Assim que eu publicar, você recebe um aviso E assiste o nosso conteúdo Valeu! Levantando até em segunda mocha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pagou sua parte do hotel inteira? Paguei Não, não fala Porque você largou o hotel pra trás Pra pagar lá Paguei até o chocolate Pato com a aranha comeu em excesso lá E aí E aí Eu fiquei sabendo que hoje Que ele ia pagar Lá na churrascaria Do recorde de hoje Falou pra todo mundo Não foi meu amigo Rodolfo Não foi? Falou que ia pagar O meu amigo Rô aqui Rô E aí o Rô Equipe Cadu esse cara É de setecentos e de novo Setecentos e de novo É de setecentos e de novo Alemão Rei da Raia Queremos você aqui Viu? Deixou conta pra trás do hotel Pra pagar ou não? Não pagou nem a parte dele do hotel Falei que você não pagou nem a parte do hotel Falei? Mentira O nome baixinho do cem metros Viu de quatro sete Lá em cima Vem de seis Oitocentos e setenta e um Oito setenta na pista da esquerda Quatro oito Sete zero oitenta e cinco Seis zero oitenta e quatro Atenção Olha o Fábio Moura de oito Olha o Fábio Moura de oito Se olha no cem metros dele Veio de quatro oito médio Sete duro Fábio Moura Mas largou muito bem Fábio Moura Vou dar umas aulinhas pra ele Que ele tá sem experiência Começou agora Mas você tá achando que é avião Você quer ganhar por hora Ah, eu andei muito Você tá fazendo por hora, né mano Você quer tirar duas mil horas Depois de puxada Ah, tirar um atraso, né Duas mil horas de puxada Mas não tá andando Bom, galera Esse foi mais um vídeo aí Que vocês assistiram Obrigado a todos vocês Por ter ficado assistindo até o final Vou deixar agora pra vocês aí Quatro opções de vídeo Pra você assistir do canal aí Tem bastante vídeo lá do canal Cem por cento Com conteúdo arrancada Então, clica aí Um desses vídeos Vai lá no canal Conhece o canal Tem bastante vídeo lá Pra você assistir, beleza? Então, muito obrigado A todos por ter ficado até o final Se liga aí Que logo tem mais vídeo Aqui no canal KMSport.com Valeu! O que é... Levantando até o final